Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico vamos fazer alguns exercícios da banca ESAF, é uma banca que não existe mais no ano de 2019 ela foi absorvida pela ENAP, mas ela sempre trouxe exercícios muito sofisticados e clássicos que contribuirão muito para o preparo de vocês, ok? Vamos a eles então Questão de diagramas lógicos Em determinada universidade foi realizado um estudo para avaliar o grau de satisfação de seus professores e alunos o estudo mostrou que naquela universidade nenhum aluno é completamente feliz e alguns professores são completamente felizes então aqui nós já identificamos três grupos, o dos alunos, dos completamente felizes e dos professores São três diagramas que nós vamos desenhar e ele fala também que se nenhum aluno é completamente feliz esses dois conjuntos eles não se comunicam, certo? Alunos e o grupo dos completamente felizes ele fala também que alguns professores são completamente felizes, não todos, mas alguns são Então nós podemos usar esse diagrama, professores Então nós temos professores que não são felizes, temos pessoas felizes que não são professores e aqui nessa interseção dos dois conjuntos nós temos professores felizes Ele pergunta, uma conclusão logicamente necessária dessas informações é que naquela universidade nenhum aluno é professor? Não necessariamente Por quê? Esse grupo dos alunos, ele poderia estar perfeitamente aqui, ó Nenhum aluno é completamente feliz Iria satisfazer o enunciado Então não é a alternativa A Alguns professores são alunos? Alguns professores são alunos? Sim, mas não necessariamente Essa que é a grande questão Porque se nós adotássemos esse diagrama, alguns professores seriam alunos Mas nós podemos adotar esse também, onde não há conexão entre os dois conjuntos Nesse tipo de questão, nós buscamos aquilo que é irrefutável Uma afirmação certa A alternativa C Alguns alunos são professores? Alguns alunos são professores? Não necessariamente Acabamos de explicar o exemplo anterior Nenhum professor é aluno? Nenhum professor é aluno? Não necessariamente Pode ser essa diagramação aqui E nós teríamos professores e alunos Mas a última Alguns professores não são alunos? Obviamente, se as quatro anteriores estavam erradas A última vai ser correta Mas por quê? Alguns professores não são alunos? Certo Porque esses professores aqui São professores completamente felizes Eles estão aqui, os professores Esses professores nunca poderão ser alunos Porque o enunciado diz que nenhum aluno é completamente feliz Então a alternativa aí está correta Alguns professores são alunos Nós podemos afirmar isso categoricamente Então é isso Vamos ao próximo exercício Mais um exercício de argumentação Pedro toca piano Se e somente se Vitor toca violino Pedro toca piano Se e somente se Lembra do símbolo? É uma bicondicional Se e somente se Vitor toca violino Ora, Vitor toca violino Ou Pedro toca piano Vitor toca violino Ou Pedro toca piano Logo Então ele quer que nós busquemos A conclusão Nós Temos aqui uma disjunção E uma bicondicional Se nós partirmos do pressuposto Que as premissas são verdadeiras E a conclusão é verdadeira Nós não vamos conseguir amarrar E identificar o valor lógico De cada uma das proposições simples Porque se nós dissermos que essa proposição é verdadeira Essa premissa é verdadeira Para ela ser verdadeira Ela poderia ser V F V F Ou VV Três possibilidades E a bicondicional Ela é verdadeira Se ambas são verdadeiras Ou ambas são falsas Então a gente não consegue amarrar isso aí Então vamos partir para as conclusões Nós vamos Considerar Que as conclusões são verdadeiras Vamos Tentar nas Nas conjunções Primeiro A primeira é Opção A Pedro toca piano E Vitor não toca violino Pedro toca piano E Vitor Não toca violino Se essa conclusão for verdadeira Vamos ver no que dá Pedro toca piano Então aqui é verdadeiro Vitor não toca violino Se aqui for verdadeiro Aqui tem que ser Falso Por que? Se Vitor não toca violino É verdadeiro Vitor toca violino É falso Essa premissa Como ela é uma disjunção Para que ela seja verdadeira Se uma for verdadeira Já é suficiente Então Satisfizemos essa primeira Essa segunda premissa Vamos ver a premissa 1 Pedro toca piano Verdadeiro Vitor toca violino Falso Aí já complicou Porque na Bicondicional Ambos tem que ser verdadeiros Ou ambos tem que ser falso Nós Eliminamos a alternativa A Alternativa B Não, a B não Vamos para a alternativa D Porque também é uma conjunção Alternativa D Pedro não toca piano E Vitor toca violino Se essa for verdadeira E essa for verdadeira Vamos ver se a gente consegue Fazer as premissas também verdadeiras Para fechar Premissas verdadeiras Conclusão falsa Tudo bom? Então vamos lá Vitor toca violino Verdadeiro Verdadeiro Se Pedro não toca piano É verdadeiro Pedro toca piano É falso Já eliminamos a alternativa Por quê? Não pode ser falso e verdadeiro Tem que ser falso e falso Ou verdadeiro e verdadeiro Vamos para outra possibilidade Vamos para a alternativa E Pedro toca piano E Vitor toca violino E Vitor toca violino Conclusão verdadeira Ambas tem que ser verdadeiras Porque aqui é uma conjunção Então Verdadeiro Verdadeiro Pedro toca piano É verdadeiro 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 Vitor toca violino É verdadeiro Verdadeiro E verdadeiro Premissas verdadeiras Conclusão verdadeira Chegamos a nossa alternativa correta Que é a alternativa E Vamos ao próximo exercício Pessoal Probleminha de associação lógica Olha só Três meninos Zezé Zozói Zuzu Todos vizinhos Moram na mesma rua Em três casas contíguas Já fiz aqui a nossa tabelinha Para a gente ganhar tempo Na prova Você faz rapidamente esse desenho Eles moram em três casas contíguas Zezé Zozói Todos os três meninos Possuem animais de estimação De raças diferentes E de cores também diferentes Sabes que o cão Mora em uma casa Contígua A casa de Zozó Zozói Já não tem o cão O cão Mora aqui Ou aqui A calopsita É amarela Até agora Tenho nada a acrescentar Não me disse nada Ainda anunciada Zezé Tem um animal de duas cores Branco e larelo A cobra vive na casa do meio Então A cobra De Zozói Se a cobra é de Zozói E ele fala que Zezé tem um animal De duas cores Não pode ser a calopsita Porque a calopsita é amarela Então a calopsita é de Zuzu E eles tem um cão E eles tem um cão O cão deve ser de Zezé Então percebam Não precisou nem a gente desenhar Fazer uso das cores O que ele pergunta Os animais de estimação de Zezé Zozói e Zuzu São Respectivamente Cão Cobra E calopsita Cão Cobra E calopsita Alternativa A Alternativa A É a nossa resposta Mais um problema de argumentação Se André é culpado Então Bruno é inocente Para facilitar o nosso raciocínio Eu vou representar Culpado dessa forma Se André é culpado Eu vou colocar aqui André não é inocente Tá bom? Vocês vão ver que isso vai facilitar Então se André não é inocente Ele é culpado Se André é culpado Então Bruno é inocente Se André é inocente Então Bruno é culpado Ou seja Bruno não é inocente Se André é culpado Léo é inocente Se André é culpado Ou seja Ele não é inocente Então Léo é inocente Se André é inocente Então Léo é culpado Se André é inocente Léo é culpado Ou seja Léo não é inocente Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são respectivamente. Olha só, ele nos dá as premissas e ele quer as conclusões. Então, ele quer saber, André, Bruno e Léo, respectivamente, o que eles são, culpado, inocente. E nós temos as alternativas. A alternativa A, por exemplo, nos diz que André é culpado, Bruno é culpado, Léo é culpado. Nós temos que experimentar essas alternativas, não há outra possibilidade. Então, como todas são proposições compostas conjuntivas, vamos testá-las, começando pela primeira. Então, a primeira possibilidade, a opção A, André é culpado, e Bruno é culpado, e Léo é culpado. Se são verdadeiras essas opções, verdadeira, verdadeira. Se André, se André, se André não é inocente, ele é culpado. Se André é culpado e é verdadeiro, André não é culpado, ou seja, André é inocente, é falso. Então, falso aqui. Então, é falso aqui. E onde tem a negativa, vai ser verdadeiro. 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 Preenchemos com André. Agora nós vamos ver o Bruno. Bruno não é inocente, é verdadeiro. Ou seja, Bruno é culpado. Bruno é culpado, é falso. Se Bruno não é inocente, é verdadeiro, Bruno é inocente, é falso. Invertemos o valor lógico da proposição. Então, Bruno é inocente, é falso. Bruno não é inocente, é verdadeiro. Bruno é inocente, é falso. Olha aqui, gente. Já chegamos numa impossibilidade, porque aqui nós temos uma condicional e o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Não é a opção A. Vamos para a opção B. Opção B. André é inocente. E. Bruno é culpado. E. Léo é culpado. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, André é inocente, é verdadeiro. Então, André é inocente, é verdadeiro. Aqui é falso, porque é negativa. Aqui é verdadeiro, aqui é falso. As que começam com falsas, condicionais, eu nem preciso me preocupar. Porque uma condicional que começa com falso, ela nunca vai ser falsa. A condicional falsa é só quando é verdadeiro e falso. Então, eu me concentro nas que começam com verdadeiro. Vamos dar uma olhada. Bruno não é inocente, é verdadeiro. Bruno não é inocente, é verdadeiro. Opa, beleza. Essa aqui também é verdadeira. Vamos ver essa agora. Léo não é inocente. Léo não é inocente, é verdadeiro. Verdadeiro. Léo não é inocente, é verdadeiro. Bruno inocente, é falso. Por quê? Bruno não é inocente, é verdadeiro. Bruno inocente, é falso. Então, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Nós chegamos na alternativa correta, que é a alternativa B. Façam esse exercício com as demais alternativas para concluir o exercício. É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado os exercícios e vamos dar sequência à nossa prática. No próximo vídeo teremos mais exercícios da Banca Fundação Carlos Chagas. Grande abraço e até lá. Fui. 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 O que é isso?